Obrigado, presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário e também pelos nossos veículos de comunicação. Como ainda tem muita polêmica, senhor presidente, em relação ao corte de vagas nas creches, o prefeito disse que usou a lei de diretriz base da educação para justificar, para tentar justificar, a lei de diretriz base da educação não determina o corte nessas vagas, o Plano Nacional de Educação obriga a meta no ensino integral, então também quero comunicar que daria entrada hoje nessa casa, projeto de lei que autorize o executivo municipal a conceder mais horas, além daquelas obrigadas pela lei de diretriz base da educação. E também trago hoje, meu nobre, querido líder do governo, na pauta, aqui na obrigação de fiscalizar o executivo, peço-lhe as imagens da Rua Vale do Celque, atendendo também o pedido do nosso amigo Jonas. Pois bem, olha ali, a população da Rua Vale do Celque, desde já agradece o empenho da administração pela pavimentação que deverá acontecer entre o mês de abril e o mês de maio de 2014. Agora eu peço as imagens da pavimentação que aconteceu nesses meses. Está aí. Essa é a Rua Vale do Celque hoje. Está aí. Quero agradecer ao Jonas por ter nos comunicado, interesse público, interesse da nossa sociedade e responsabilidade do executivo municipal, que estava comemorando a pavimentação nos meses de maio e abril desse ano. Senhores vereadores, é lamentável a situação da Rua Vale do Celque. Hoje esperamos que rapidamente o executivo municipal, nobre líder, pode ligar para o secretário, tome as providências. Espero que, no tempo de vossa excelência, já tenhamos aqui uma resposta. Senhores, eu também trago para essa casa um tema importante, que é o nosso papel enquanto vereador. É o nosso papel aqui que nos foi otorgado, que nos foi legitimado pela população da nossa cidade. Tratamos desde o início que assumimos sobre a questão da transparência, que é inerente à administração pública. Apresentamos dois projetos de lei aqui que foram vetados pelo prefeito, o que determinava informações referentes aos aluguéis de imóveis, e também a divulgação dos valores pagos com as peças de publicidade, vereador Sérgio Dias. Foram aprovados aqui, vetados pelo prefeito, e infelizmente essa casa manteve o veto. De janeiro de 2013, desse ano, são 69 requerimentos que encaminhamos e não foram respondidos, senhores vereadores. Quero dizer alguns requerimentos importantes aqui. O valor de locação do imóvel da rua Herman Hering, que era a casa da dona Adelina, que o executivo locou e eu solicitei informação do valor pago, e até agora não nos encaminharam. Também o que solicitava, a relação dos servidores, a justificativa do pagamento das horas extras, visto que existe um mar de denúncia, lá no nosso gabinete, em relação às horas extras, também não nos respondeu. E também os imóveis, também os requerimentos da dita bandeira, da famigerada bandeira, que acabou rasgando lá na Ponte de Ferro. E também solicitei informações sobre os incentivos fiscais e econômicos. Senhores, a nossa Constituição e a lei orgânica nos amparam o direito a pedir informação. Nos amparam a esse direito. E concedo uma parte ao meu nobre companheiro do bancado, o vereador Adriano. Em a parte, o vereador Adriano. Doutor Jefferson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, dizer que este vereador também tem alguns requerimentos importantes que ainda aguardam respostas. Por isso, a fala de V. Exª também vem de encontro a essa questão também, até acho que para mais alguns parlamentares desta Casa. Espero que possam ser respondidos, e quero parabenizar a V. Exª por trazer esse assunto. Mas ainda em tempo, quero também falar da Rua Vale do Céu, que tem feito também várias cobranças com relação à pavimentação dessa rua. Lá, inclusive, mora a senhora Marlí de Amorim, que tem nos cobrado o nosso gabinete, Popular Bimbo, Andrei, muitos amigos que lá residem também, e tem nos cobrado realmente. Estão muito indignados e com razão, protestando, protestando com relação à questão da pavimentação da Vale do Céu, que como na Arnoldo Hemer e tantas outras aí, que está começando realmente a preocupar, e cada vez mais vamos ter que intensificar essa cobrança. E V. Exª se une nesse coro também, por isso quero lhe parabenizar duplamente. Valeu, obrigado, vereador Adriano. Então é o seguinte, senhores vereadores, eu quero mais uma vez comunicar aqui. O vereador Célio já passou por isso, presidente, os requerimentos são encaminhados ao Executivo. O Executivo nem para se dar o trabalho de responder. Vereador Jefferson, tu é feio e eu não vou responder o requerimento. Nem isso o Executivo se dá o trabalho de responder. Nem isso. Nós encaminhamos denúncia ao Ministério Público, que nos respondeu a denúncia ao Ministério Público, orientando como se trata de crime, de responsabilidade do prefeito a encaminhar a representação para a Procuradoria Geral de Justiça. E é o que faremos. É o que faremos. Nosso prefeito não está cumprindo com a legalidade. Também converso com o presidente, vou oficiar a mesa diretora, porque a mesa diretora também tem a prerrogativa de mover as ações por crime de improbidade contra o prefeito, que infelizmente não respeita a nós aqui vereadores. Montesquieu, quando tratou, professor César, da tripartição dos poderes, da separação dos poderes, nos garantiu que os poderes seriam harmônicos entre si e cada um cumpriria o seu papel, desde que o Executivo não botasse os tentáculos e tentasse acabar com o nosso papel de fiscalizadores. É isso, senhores.